Hopi, hopi! Fala, galera! Mais uma aula do nosso curso completo de Matemática Básica. Aula de número 18. MMC e MDC, né? Mais conhecido como Mínimo Múltiplo Comum e o Máximo Divisor Comum. É o seguinte, pessoal. Essa aula aqui é bastante importante para o teu ensino da Matemática Básica porque você vai usar esses conceitos aqui, pessoal, em várias e várias questões. Então, preste atenção e vem comigo. Começando com o MMC. O que é o MMC? O Mínimo Múltiplo Comum, MMC, de dois ou mais números inteiros é o menor número inteiro positivo. No caso aqui, o menor número inteiro positivo, que é múltiplo simultaneamente desses números. Para eu te explicar o MMC, eu tenho que te explicar primeiro quais são os múltiplos de um número. Observe aqui, pessoal. Eu coloquei o número 6 e o número 4. Quais são os múltiplos deles? É o seguinte, eu tenho aqui que os múltiplos de 6 vai ser a própria tabuada do 6, pessoal. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. O próximo, 36. Depois, 42. E assim, pessoal, infinitamente. Beleza? Esse aqui são os múltiplos de 6. Certo? Agora, os múltiplos de 4. Mesma coisa. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E assim vai. Beleza? Esse aqui são os múltiplos de 4. Observe que o 6 e o 4 têm múltiplos em comum. 1. Observe aqui, ó. O 12 e o 12. O 24 e o 24. Agora, eu te pergunto. Qual é o mínimo múltiplo comum, né? O menor número que é comum aos dois. No caso, vai ser o próprio 12. Então, o 12, ó. É o MMC entre 6 e 4. Beleza? Existe, pessoal, uma regra prática para a gente descobrir qual é o MMC de 2 ou mais números. A gente vai ver aqui embaixo agora, ó. Regra prática. Vamos lá. Determine o MMC entre 10, 14 e 20. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fatorar esses três números de maneira simultânea. Então, vou colocar aqui, ó. 10. Coloco uma vírgula para separar. 14. E 20. Fatorando, pessoal. Coloco a linha aqui, ó. Do lado direito. E começo a fatorar os três de maneira simultânea. É a mesma coisa que eu expliquei para vocês, né? Na aula de frações e em outras aulas. A gente fatora simultaneamente para conseguir descobrir qual é o MMC. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. 10, 14 e 20. Primeiro número primo que a gente vai dividir aqui vai ser o próprio 2. Agora, a gente vai dividir o 2, ó. Por esses três números de maneira simultânea. No caso aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. 14 por 2 vai dar 7. 20 por 2 vai dar 10. Continuo com 2, pessoal. Porque tem um 10 aqui, ó. Então, vou repetir o 5, certo? Que não divide. O 7 também vou repetir. O 10 dividido por 2 vai dar 5. Próximo número primo vai ser o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui vai dar 7. E aqui vai dar 1. Próximo vai ser o 7. Então, aqui vai ser 1, 1 e 1. Beleza, pessoal? Aqui a gente descobriu qual é o MMC. Como? É só multiplicar esses fatores primos aqui, ó. Eu vou ter 2 vezes 2 vai ser 2 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, eu vou ter 4 que multiplica 5 vezes 7. 35. 35. 35 vezes 4, o resultado é 140. Então, 140 é o MMC entre 10, 14 e 20. Agora, a gente vai ver algumas notas que são importantes, pessoal, no estudo do MMC. Vamos lá. Primeira nota. O MMC entre 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Então, por exemplo, eu peço para vocês o MMC entre 7 e 5. Qual é o MMC entre 7 e 5? O MMC entre 7 e 5, que são dois números primos, vai ser o produto entre eles, pessoal. 7 vezes 5 é 35. Então, 35 vai ser o MMC entre 7 e 5. Beleza? Simples assim. Agora, outra nota. Se os números forem multiplicados barra divididos por uma constante K, então o MMC entre esses números também será multiplicado e dividido por K. É tranquilo de entender, pessoal. Eu peço para vocês, por exemplo, o MMC de 6 e 4. Lembra que a gente fez ali em cima, pessoal? O MMC entre 6 e 4, a gente descobriu que é 12. Se eu pegar, por exemplo, o número 6 e multiplicar por 2, vai dar 12. Esse 12 aqui, pessoal, seria a constante K. Então, vou multiplicar em tudo aqui. Se eu pegar o 4 e também multiplicar por 2, que seria essa constante, o resultado seria 8. Se eu multipliquei os dois números por 2, eu tenho certeza que o MMC entre eles também vai ser multiplicado por 2. Então, eu vou ter como MMC de 12 e 8 o número 12 vezes 2, que vai ser 24. Beleza? Essa regra aqui também é importante. Agora, vamos lá, pessoal. Para o MDC, o máximo divisor comum MDC entre 2 ou mais números inteiros é o maior número inteiro que é divisor simultaneamente desses números. Para eu te explicar o MDC, mesma coisa. Eu tenho que explicar primeiro quais são os divisores de um número. Por exemplo, aqui eu tenho 12 e o 18. O 12, pessoal, tem como divisor... O que é o divisor de um número? É quando eu divido o número por outro número e esse resultado dá um resultado exato. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui como divisor de 12, o número 2. Se você dividir 12 por 2, o resultado vai dar 6. Um número exato. O próximo divisor vai ser 3. O próximo, 4. O próximo, 6. E o próximo vai ser o próprio 12. Beleza? Esse aqui são os divisores de 12. Agora, os divisores de 18. Eu tenho o 2, eu tenho o 3, o próximo, o 6, o 9 e o próprio 18. Beleza? Esse aqui são os divisores de 12 e os divisores de 18. Observe que eu tenho divisores em comuns. Eu tenho o 2, eu tenho o 3 e eu tenho o 6. Observe também, pessoal, que o 6 é o maior divisor comum entre 12 e 18. Então, por isso, o 6 vai ser o MDC entre 12 e 18. Show? Então, vamos descer aqui e descobrir qual é o MDC de dois ou mais números pela regra prática. Então, vamos ter aqui, pessoal. Determine o MDC entre os números 120 e 140. Vamos lá. Para a gente descobrir o MDC, pessoal, como é que a gente faz? Eu vou ter que primeiro fatorar de maneira simultânea. Então, eu vou ter 120 e 140. A mesma coisa do MMC, pessoal. Eu vou fatorar ao mesmo tempo. Então, eu vou ter aqui o seguinte. O primeiro número primo que eu vou utilizar vai ser o 2. 2. Então, 120 dividido por 2 vai dar 60. 140 dividido por 2 vai dar 70. Observaram, pessoal, que o número 2, ele dividiu ao mesmo tempo 120 e 140? Se ele dividiu ao mesmo tempo e eu quero descobrir o MDC, então, eu vou fazer uma marcação nele aqui. Beleza? Vou fazer uma bolinha para eu saber que ele dividiu ao mesmo tempo 120 e 140. Continuando, o próximo número que eu vou utilizar, pessoal, vai ser o próprio 2 de novo. Porque o 2 vai dividir o 60 por 30 e o 70 por 35. Aqui eu também vou fazer uma marcação no 2, porque ele dividiu ao mesmo tempo 60 e 70. Próximo aqui vai ser o 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. O 35 não dá para dividir. Então, eu repito. Então, eu não vou fazer uma marcação no 2, porque ele não dividiu os dois ao mesmo tempo. O próximo aqui vai ser o 3. 5 dividido por 3 vai dar 5. 35 por 3, repito 35. Beleza? Também não vou marcar porque não dividiu os dois ao mesmo tempo. Agora, 5 e 35 vai ser o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 35 dividido por 5 vai dar 7. Aqui o 5 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou marcar. O próximo número aqui vai ser o 7. Beleza, pessoal? Agora, qual é o MDC entre 120 e 140? Vai ser a multiplicação dos termos que dividiram os dois ao mesmo tempo. Eu tenho aqui o 2 vezes 2 vezes o 5 aqui, que eu deixei marcado. Então, esse aqui vai ser o MDC. Se fosse o MMC, seria a multiplicação de todo mundo aqui. Mas, como é o MDC, vai ser a multiplicação dos termos que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Beleza? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC de 120 e 140 vai ser o próprio 20. Beleza, pessoal? E para a gente terminar a aula de hoje, eu também tenho algumas notas aqui para te passar do MDC. A mesma coisa lá do MMC, beleza? O MDC entre dois ou mais números primos será sempre igual a 1. Eu vou ter que o MDC entre dois números primos, no caso 2 e 11, vai ser igual a 1. Beleza? Sem mistério, tranquilão. Agora aqui, outra nota. Se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante K, então o MDC entre esses números também será multiplicado ou dividido por K. A mesma coisa do MMC, pessoal. A gente descobriu que o MDC entre 12 e 18 era 6. Beleza? Esse aqui é o MDC. Agora, se eu pegar o 12 aqui e dividir por 2, dividir por 2, eu vou ter como resultado o número 6. Se eu pegar o 18 e também dividir por 2, que seria essa constante K, eu vou ter como resultado o número 9. Se eu dividir por 2 os dois números, o MDC, eu tenho certeza que eu também tenho que dividir por 2. No caso, 6 dividido por 2, o resultado vai ser 3. Então, o MDC entre 6 e 9 vai ser 3. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. Não esquece, pessoal. Pegou a aula, exercício, papiro insano e vamos que vamos. Até a próxima.